Carlinhos vai ao médico, nada convencional, com bota estrela e amigos do Beat Tênis. Resenha na certa. Amigo, Lucas Alves, foi vacinar. Veja a resenha. A noite com amigos. A noite com amigos. Não sei lá, disse que não conseguia desapegar da gata, não sei o que. Eu disse, não, eu vou com você. Desde a semana passada que eu disse que ia. Mas é rápido, eu jurava que hoje... Gostei. Eu fiquei até três e meia da manhã, você dormia, aí você acordou, aí eu disse, Preto, eu tô sem sono. Aí depois você procura o sono e vai dormir. Eu disse, foi? Poxa, não lembro não. Às vezes eu vou estar dormindo, mas procura o sono e vai dormir, que é muito bom. Depois procura o sono, que é ótimo, vai dormir. Eu disse isso, foi? Você tá foda, péssima. Eu não lembro nem a pau, ó. Você falou, três e pouca da manhã. Foi mal, velho. É, porque com certeza eu devia estar dormindo pra me dizer isso. Então assim, eu digo, pô... Nossa, você já tava num décimo sono, já. Aí você me acorda pra dizer que tá sem sono. Aí você me deixa sem sono também. Como se você tava roncando muito também. Ah, no meu momento de ronco. É a coisa que mais me irrita. Vou me arrumar, viu? Quando um amigo precisa, sabe que eu sempre tô junto, né? Gente, que médico é esse? Não sei o que médico é. Isso é um médico de cabeça. Ele fez um monte de exame. Memória não. A família tá pra internar, tá o maior problemão. Como eu sei que vocês amam ver, que traz uma paz. Né? Hum. Olha como tá o dia hoje. Vários tons de azul. Coqueirinho ali. Olha pra isso. Maldivas pra quê, minha gente? Do lado de cá, olha isso. Coisa, olha. Na vontade da pessoa dar um pulo e cair na piscina. Olha pra isso. Olha pra isso. A pessoa mora num lugar assim. Aí vocês ainda me perguntam por que eu nunca fui morar em São Paulo. Adoro São Paulo, mas... Ai, viu o mar, meu amor? Eu acho tão lindinho o kit dela, né? Como ela começa o dia, ó. As coisinhas dela, né? É. Ei, que flor linda essa orquídea. É uma das minhas prediletes. Flores azuis. Você acredita? Quem mandou foi... O Bob. O Bob e a Lena. Hum. Amei. E desejem sorte, viu? Eu sou amigo. Eu sou amigo pelas duas horas. E eu julgando que eu já é domingo. Vocês acreditam? Ah, não. Crê em Deus, Pai. Todo poder é gostoso. Criador do céu e da terra. Donde há julgados, vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na santeira de católica, na reação dos santos, na reação dos pecados. Na vida eterna. Amém. Bob. 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 Bob! Que é, caceta? Que doidice é essa? Que maluquice é essa? Faz isso, não. Que loucura é essa? Que foi isso, macho? Que doido... Chegou uma pessoa no... Deixa você entrar, rapaz. Que doidice. Hã? Cadê o médico? Por que você veio médico? Cadê o dela mancha que eu também? Tu viu um gato miando. Que gato miando? Ah, meu macaco. Que macaco, gente. Bicho, na moral, você vai... Bicho. Essas coisas que não, sabe? Isso aqui não é minha... Eu não moro sozinho, não, aqui. Você afastou. Sim, pô. Eu não falei que eu não pro médico com você. E você demora muito. Que médico é esse? É um médico indonésio. Aí, com tanto médico no Brasil, você vai achar um da indonésia. Mas é porque é um negócio... Você vai gostar. Não, quem tem que gostar é você. Eu tô rogando. Você não queria ir pro Jalapão? Eu queria ir pro Jalapão? É, porque tem até um casal que... Não, eu não queria ir pra Jalapão coisa nenhuma. Não, eu não queria ir pra Jalapão coisa nenhuma. Eu não queria ir pra Jalapão coisa nenhuma. Jogando baralho no deserto? Não, sim. O Atacama. Atacama. Eu nunca quis ir, não. Não, eu não quero ir pra Jalapão, pra Jalapão, pra não. Mas deixa eu falar pra você. Eu vou no médico. Ah. É uma medicina diferente. Você vai entender o que eu tô falando. Aí, pera, meu Deus. Não me dá pra coisa de doidice, pra me sair lá pior do que eu já sou tão, viu? Não. Você me disse que precisava dar uma companhia pra ir no médico com você. Entender pra dar força, que você fez a endoscopia, sei lá. Não, não. Inclusive, vou te dar uma consulta grátis. Não, não quero consultar. Meu amor, presta atenção, Bob. Quem precisa... Olha só, minha mulher tá trabalhando. Tá todo mundo off. Todo mundo viajando aqui a feriado, Maceió. Você tá aqui, meu amiguinho. De coração. Não, eu tava aqui pra fazer uma bondade com um amigo meu, que eu achava que realmente tava precisando de uma coisa. Eu não preciso de consulta. Se tem uma pessoa que tá ótima no Brasil, sou eu. Quem precisa de consulta, ainda mais todos os médicos, o indonésio, o indiano, o argentino, é você, meu amor. Você entendeu? E outra, tomou banho? Tô bem. Tomou não, tá um cheiro de insosto terrível. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas tá desodorante. Vencido. Faz assim, faz assim, pro senhor Jalinho. Muito prazer, Jalinho. Você sorriu, gostou que eu sei. Ela não sorriu não, Bob. Não é todo mundo que gosta de ser enrabado uma hora dessa manhã, não, Bob. Entendeu? Pra pessoa ser enrabada, pra pessoa tem que marcar horário. A pessoa precisa fazer uma depilação. A pessoa precisa não estar no horário de trabalho. Entendeu? Pra mim, não precisa de depilação, não. Eu gosto. Cláudio Hohana. Gosto. Meio. Vera Fischer. Meu sonho de consumo. Eita, Helena, pode ver isso. Você sabe quem é Jalinho? Não. Jalinho é um shake lá de Dubai. Da família Rabei. Uma família bem tradicional. Com bons princípios. Subido. Anemocol. Amor xerifado. Onde eu tirei isso? Eu tenho um amigo Chegou de do... Se chama Jalinho É rico demais Se chama de harmonia Família Rabei Bem tradicional Vou te apresentar Se associar Muito prazer, Jalinho Rabei Você sorriu Agora ela tá gostando Você não tomou café ainda não, filho? Não Vou pedir comprar uma cervejinha ali Que tem cevada, né? Lupro Aí você se alimenta de cerveja? É comida, pô Cervada é comida Não Cerveja é cachaça Uma hora da manhã Dessa hora da manhã É grão Eu tô saindo, tá? Tá Deixa comigo então Tu tá de bode Tá Me dá pra notar Tu tá de bode Eu sei Não é a primeira vez Tu tá de bode Tá 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 Então levanta que o bode vai berrar Faz do jeito que quiser Faz do jeito que quiser Faz do jeito que quiser Só uma dúvida mesmo Qual que é o bode que vai dirigindo? Porque eu sou o piloto de toque cá Ahn? Eita, bateu em alguma coisa Fala no sério Vai ajudar a subida pra quê? Se o negócio é embaixo Aqui você tá Aqui Macho Peraí, pô Peraí Gente É o que que você foi fazer o que aqui em cima? Eu não sei Você em vez de me guiar Pô, me guiar Como? Você tava do lado da garagem pra sair Peraí, carinho de maio Mas você tava de saída aqui Bob Estrela Você subiu um andar Você vai ter que Não é mulher Melhor a gente descer E pegar outro carro Não, macho Como é que vai dizer Pegar outro carro Se o carro é esse Que a gente vai andar Claro que tem bom de ir Mas só voltar Vai, eu sou uma que vai Meu filho, vai Pega aí Sai, irmão Não, não, não Gente Me dê um voto de confiança Me dê um voto de confiança Família Rabei Bem tradicional Vou te apresentar Seja social Muito prazer Já lhe rabei Você só me gostou que eu sei Muito prazer Já lhe rabei Esse lugar é? Não é no hospital, Bob Não é no médico, Bob Você vai Médico diferente Você vai entender Isso é um lava jato, Bob Estrela Gente, pelo amor de Deus Que lugar é esse, Bob? É 4x4 Eu sei lá que é 4x4 Eu quero saber que lugar é esse Dela, macho Que lugar é esse, cara? Quem me chamou foi você, né? Não, quem me chamou foi ele Mas eu não viria com o Bob Se você me convidasse pra um lugar desse Macho, ele disse que era uma medicina, macho Que medicina é essa, macho? É, calma Você já veio aqui, Vitor? Não? Ai, meu Deus do céu Por que eu faço essas coisas, hein? Pior, pior que... Pior o quê? Pior o quê? Pior o quê? Cadê o médico? Não, eu não vou ver cabra nenhuma Eu não vou ver cabra nenhuma Você me disse que a gente ia no médico Você me tirou no sábado Fragilizado tá eu, Bob Você me tira no sábado Entendeu? Tira dela manche no sábado Tira o Vitor no sábado Cadê o médico, Bob Estrela? Mas... Mas o quê? Vamos ver cabra Eu não vou ver cabra Desce, vai Eu vou buscar o médico Então vai buscar o médico Tem um macaco pendurado Ah, deixa eu falar O Bob já veio aqui várias vezes Mas eu não sinto Gente, e quem é aquela senhorinha ali? É Madalena disfarçado? Que é isso? Você nunca veio aqui não, Delamane? Você acha que eu vou andar com o Bob? Você só veio pra cima e baixo com ele Inclusive Eu não vou pra tomar cerveja É ele que vem atrás de mim Pra gente tomar cerveja Eu não vou atrás do Bob, não Gente, pelo amor de Deus Esse cachorro velho ali, o que é? Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso, não Você tá bem, né? Pra nada Posso entrar? Gente, o que foi? Bob Estrela É uma orelha, é? Isso, é uma orelha, né? O Pachimina Que eu vou mostrar pra vocês futuramente Você pode jogar água Mexer no pano e ele não passa Chama Pachimina, né? É bem fechado É de um animal chamado Minando Que parece um búfalo, né? Bob, você vai primeiro, né? É E isso aqui, né? Futuramente Isso aqui é uma riqueza pra mim Isso aqui, essa agenda é indiana Mas tem um relato de um ano De pessoas que fizeram sessão comigo E tem tudo deles aqui, né? Assim, eu acho bem Acho que são três vertentes Aqui, diz que eu sou igual a você Aqui, é quando uma pessoa é mais velha que você E aqui, um sacerdote Tipo uma monja coim Três formas de namastê na Índia, né? Aqui, eu sou igual a você Aqui, quando uma pessoa é mais velha E aqui, uma pessoa espiritualizada Tipo uma monja coim E assim, assim é legal Assim é legal Ah, ele tá no chão Não é na maca, não? Eu não entendo Aqui não é coisa da cultura em dentro Mas a energia aqui é boa, né? Calma, Fábio Estou muito entretado Ah, Fábio tá bom Eu acho que a longa é boa Bob, você tá se entregando, Bob Ah, Fábio tá bom Ah, Fábio tá bom Ah, Fábio tá bom Ah, Fábio tá bom Tá pisando na cabeça dele, né? Mas Mas A energia daqui é muito boa, né? Eu vou voltar pra fazer Ó, o Bob já vem, ó Ah, não Esse cara, a cura dá pra pensar Esse indiano Ele serve pra meditar Aí, muita gente usa esse E diz que esse é a tigela de cura O vento de cura Mas esse aqui, o princípio dele é meditar O outro é tratar Bota uma musiquinha Não, não Vamos escutar o sim Bota o bigodão Aí você imagine Isso dentro dele, né? O corpo humano é feito 73% de água Né? Essa vibração faz com que a água Faça isso Levante, né? Caramba, que interessante Manda o cara A pessoa fica tremendo Fica vibrando Energia Pura Caramba, interessante demais Nossa, é o verdadeiro bonito de cura, né? Gente, que interessante, viu? Ai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Choquinho Choquinho Gente, que interessante Independente da brincadeira Mas isso aqui cura muita gente, viu? Gente, as histórias são incríveis Dá pra se entender a energia daí, né? É Esse é o que, Fábio? Isso aqui é uma agulha elétrica, né? A gente vai estimular tudo que é o nervo motor E o nervo sensitivo dele, né? Sim Mas o interessante é saber se tá com fluxo de energia Ou seja, tá aqui Só vai se propagar quando eu tocar nele Se eu tocar aqui, a mão faz isso Oxe, que faz isso? Oxe Se eu tocar ali, a mão faz isso Oxe Aonde eu tocar, ele tem que ter essa reação Ó Ó Aí a gente faz Paga essa mãozinha da família Adams De novo Gente, que coisa interessante Mais uma vez, Fábio Cadê? Mano Toca aqui, gente, vê se tá com fluxo de energia Isso E aí? E aí? Dá choque, é? Cadê a mãozinha? Aí tá vendo dentro De novo Pode tocar, sem medo Pode tocar De novo Vai, vai, vai Dança A dança da mãozinha Então você vai A dança da mãozinha Dança Procurando Nemo Gente, é o Nemo Gente, que energia boa desse lugar Amei Eu adoro conhecer coisas novas Caramba Vamos lá de novo Vamos lá de novo Lá, pode tocar nele Onde você tocar Você gera energia Bora Ó Gente do céu Puxa Fábio, faz Ai, Fábio Faz assim Meu bobinho Meu bobinho Vamos sim Vamos sim Você sabe o que é bobinho É a pequena criação dele É, pequena mesmo É a pequena criação dele Gente, que coisa diferente, não é? É espetacular Espetacular Diferente, velho A gente fica meio assustado Porque não conhece Mas a parte do homem Que a gente tá conversando com ele Vai vir aqui Que é o negócio sério, né? É Eu gostei Esse é fogo, é? Parece um presuntão, né? Vai amaciando Pro Natal, pra ceia Ah, mas eu vou voltar, eu juro Gente, não fala que é assim Uma massa de pão, né? Não, eu tô com vontade de fazer Vocês acreditam? Eu já não tenho bunda Eu tô indo até amassando Essa cor Gente Isso aqui é chamado de guaxá É uma técnica, né? Chinesa Então o guaxá significa limpar E o chá varrer Tudo que é energia negativa, né? Então a gente na construção do corpo Pega uma maiorzinha, viu? É A gente tem fibra ascendente Transversa e descendente Por um esforço repetitivo Ou estresse Ela junta e forma esse nó Chega um ponto gatilho A gente desfaz com isso aqui, né? Eu amo aprender, gente Vamos aprender junto Eu brinco, mas eu também Entendo a seriedade das coisas do povo Dá vontade de fazer, né? E o melhor de tudo É totalmente indolor Nada do que eu faço aqui dói É mais fácil ser um ritmo É, é É É É bom ficar olhando É 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 Deve ser tão bom Vai, Bob, siga Vou fazer isso aí Vai, my Você já nasceu relaxado Eu acho que isso não é bom para a cabeça, né? Como é que eu passei muito tempo hoje? Aí, instala o meu pescoço, faz aquele... Como foi? Eu acho que não é bom para a cabeça, porque o Boto faz isso aqui muito bem, porque o corpo deve ser simples. Boa pergunta. Que dedo feio. Vai no seu tempo, viu? Vai no seu tempo, viu? Vai no seu tempo, viu? Isso, eu já fiz uma anamnésia dele em outro sessão. Anamnésia? Ai, Fábio, calma, pô, calma. Calma, Fábio. Ai, Fábio. Quais próximos são vocês? Não. Vai, tchau, Fábio. Ei, gente, ei, isso aí. Ei, Fábio, fugiu não, rapaz. Ei, Fábio. Ei. Fábio. Mais tarde eu volto, meu querido. Um tempo atrás, uma pessoa me procurou, né? Casada, querendo que eu acabasse o casamento, perguntando se eu tinha alguma coisa para isso. Isso aqui, a gente não trabalha com isso. Não é nada disso, não, né? É, isso. Isso aqui é medicina indiana, medicina ayurvédica, né? Mas o nome dela é Liliana, não, né? Não, não tem problema. Fábio, mas eu vou voltar aqui, querido. Que eu amei, eu fiquei relaxado só de ver Bob, relaxado. Viu? Acho que a porta tá aberta pra todos vocês, gente. Agora não é muito bom pra cabeça, não, né, Fábio? Pra cabeça? É. Esse é o Instagram, deixa eu olhar. Instagram. Tem quanto? Tá merecendo um milhão. Um demais. Você acha mesmo? Acho que vai fácil. Um. O que é que você acha, Fábio? Não, né, querido? Ah, eu sou bonzinho. Peça a eles com carinho. Pessoal. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Gente, olha. Gente, olha. Agora eu não vou falar, que você vai falar a gente. Pessoal. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ah, merece sim. Ele chegou chegando e vai ter um milhão de seguidores. Me ajuda, que eu acho que é... Tô fazendo tanta coisa legal. Não, sem essa carinha. Sigam, gente. Bota pra quebrar que é mais um dos nossos aí. Novato, só de estar aqui com você. Segunda, estamos juntos, né? Bom, segunda-feira eu não vou vir aqui. Segunda-feira é o meu dia de atendimento. Obrigado, querido. Que energia gostosa, viu, Fábio? Que delícia de energia, tá? Se quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Fábio aí, ó. O carro impostou muita coisa aqui. Não, mas eu não fiz nada. Quem foi atendido foi o Bob. Mas eu saí com a energia. Não, e a gente vem num lugar desse. E as achas. As achas. A gente mora aqui, é tudo família. A gente mora aqui, aí... Mora aqui pertinho. Aí, quando a gente viu a gravação, ela gritou. Ela é louca pelo carro. É louca. Aí, eu tava toda se tremendo lá. As mesmas carros. Consegui tirar foto dentro de direitinho. Consegui, graças a Deus. Tchau. Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Fábio. Fábão, obrigado. Tô muito relaxadão. Me alongou, por isso que eu dei umas gritadas. Mas agora eu tô com o corpo muito leve. E olha ali, ó. Zero e um. Lógico que pode, meus amores. Bom dia, gente. Hoje foi aqui com esse cara que é uma energia. Ele é um poço de coisas boas. De sabedoria. De estudos. Essa medicina que ele faz, o Lis, que é um cara incrível. É um prazer pra mim. Um prazer pra mim. Amor é o seu cabelo. Gostou meu cabelo? Maravilha. É meu. Eu ganhei. Ai, eu tô muito relaxado. Mais devagar ainda. Fiz alongamento. Doeu um pouquinho, mas, ó. Depois você fica muito prazeroso. Olhos naturais. Bom demais. Cheguei aqui no Beach. Um domingo incrível, né, véi? Hoje. Hoje é sábado. É. Mas a gente vai jogar. Olha. Meus amores, vocês estão vindo de onde? Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Do Sul. Do Sul. Do Sul. Do Sul. Que isso? Comédia e família, né? Comédia e família. Olha lá nosso carro personalizado lá, Bob. Pelo amor de Deus. Dá uma força pra nós, homem. Vamos lá. Comédia e família. Meu amor, em Maceió. E vim aqui também conhecer o Carlinho Mac. Meu filho já conheceu ele, né? Aí eu vi o carro dele ali parado. Amei. Vamos esperar sair imprensa de fora, né? Ela reza. Vamos lá ter o carrinho dele parado. Beto faz do jeito que não vem com essa conversa mole, deixe de besteira. Já botei no paredão aquele tal de Bob Estrela. Se tá precisar algo pra levantar. Já preparei o bode velho pra berrar. Bé, 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 faz do jeito que quiser. Mãe. 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 E aí E aí Amiga Tem muita É muita gente 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 Oxe Não vou Bora Você vai tomar a passina assim Eu tenho medo Saia Sai agora Vai doer ou vai ficar picando Não vai doer, sai, sai, sai Você tá mentindo mamãe Por favor eu vou ficar aqui, eu prometo Saia agora, solte Eu faço a tarefa de manhã, de tarde e de noite Não Saia Eu não quero ir Eu não quero, eu não vou Só se você me dar um sorvete Você vai me dar um sorvete agora ou depois Você vai me dar verdade ou de mentira Tem coisa, de verdade Então eu vou, velho Vou tomar um sorvete Você tá mentindo não, né minha mãe Não Eu vou Eu vou, velho Vou tomar vacina Vou tomar vacina, velho Vou tomar vacina Ô minha tia Eu tenho medo, velho De verdade é de mentira Eu vou matar o Corona, velho O Corona vai correr de mim, velho Ô minha tia Ô minha tia Vai doer ou não vai doer? Eu tô com medo, velho A minha mãe disse que vai me levar pra tomar sorvete Eu tô com medo, então eu vou pra casa Eu vou pra casa e vou tomar vacina Mateu o Corona, velho Eu já matei Eu não preciso tomar não Eu não preciso tomar não, minha tia Ô minha tia Eu vou pra casa Eu já tomei Mas eu vou tomar de novo, velho Segunda dose Ô minha tia Essa seringa é muito grande ou é pequena? Não vai caber no braço não, velho Pega uma pequena Eu tô com medo, velho A mãe tá com velho A mãe tá com velho Vão passando com os outros A mãe tá com o tamanho de ajuda A mãe botando papo nos pessoal, velho Eu não tô nem olhando pra lá Eu também não vou tentar me botar aqui, velho Alguma tia, velho Ela falou tanta coisa aqui Que tu não quero a mãe Quando eu vi ali Ai, pensando que ela sou eu que era a mole daqui Da fila Eu tava só olhando o pessoal ali fazendo a vacinação você disse que não ia doer você disse que não ia doer viu minha mãe semente mas você me deu o sorvete vou tomar sorvete vacina você tem que tomar vacina pra tomar sorvete senão você não toma sorvete vacina minha mãe mas ela mentiu agora ou depois é meia hora que ele tá ali querendo fazer uma foto ele quer sair bonito faz tanto tempo que ele tá esperando ali não consegue e ele cortou o cabelo ontem e tá usando o boné isso que é um amor pela lance bilionário não tira o boné da cabeça cortou ontem o cabelo vem amor simbora ela fica querendo pagar de otária ó me gravando ali de dentro e aí minha Uber me leva ali no centro de Maceió por favor agora é pra agora correndo voando por favor é coletivo é coletivo não mas só me leve sem fim sem destino vai falar alguma besteira fica olhando e aí meu Uber entra agora que eu tô mandando eu não vou não eu odeio quando eu faço isso e aí minha Uber entre agora e sente aqui me leva ali velho entre agora e sente você fica com bota agora o cinto que eu tô mandando isso não é engraçado não agora grave 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 porque eu tô mandando gente ela é uma é só engraçada comigo bota agora o cinto segura o celular que eu tô mandando tu que tá segurando fica com a brincadeira de ontem aqui ó por conta de você a polícia rasgou o nosso fumei todinho eu tinha avisado a você fazia as vezes gente ontem no Abrites a polícia pegou a gente aqui parou encosta bora 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 dadá a polícia pegou assim desce daí dadá desce daí dadá encosta encosta bora bora dadá desce daí dadá a gente pô velho tomou assim pra cima qual foi aí esse fumei aí tá errado vai prender o carro vai ter que arrancar aí aí ela teve que amor arranca aí não eu falei moça e agora ela fez é pra arrancar agora aí o cara fez não aproximar a Blitz pra eu parar vocês de novo desce daí dadá o cabelo calma esse já é o segundo em quadro dentro de uma quase uma semana dentro de uma semana a gente chegou em salvador já foi chegando levando em quadro velho os caras com a fuzil desce daí dadá desce daí dá a mão pra cima bora bora a gente cortou aí o cara mandou fazer assim com a mão assim já vai maiara bota a mão aqui no teto solar pra abrir eu pensei que tava mandando abrir o teto solar mas ela é fantasma doido eu tô doido pra pegar a regravação porque um cara filmou a gente sendo revistado lá revistado não baculejo porra baculejo e o pior que a película da frente não era escura era uma película de proteção sabe pra mais segurança que era de nanocerâmica sendo que era mais fraca que tinha sendo que ela tinha uma polarização quem tava de fora não conseguia ver dentro me perguntei é chato criança criança eu sou cansa não minha temple que carro massa eu gosto de carro eu vou crescer velho e é um impresia menino quem era ele porra bem burg hum hum Você veio de Ferrari e fui? Mas de verdade ou de mentira? É de mentira. Você sabe que era um Fusca? Olha, o Maiara sai da frente. Oxi! O meu tio tem uma Ferrari. O meu tio não tem uma Ferrari, né? Uma Ferrari? É, do meu tio. Você gosta? Eu gosto. Você vai me dar uma carona depois ou de tarde? A aula que você quiser é nossa. Meu tio, ele também. Meu tio. Você quer? Ele namora com meu tio. Você quer uma? Você vai me dar agora ou depois? É só trabalhar, vagabundo. Você é chato, velho. Ô, meu tio! Deixa eu dar uma voltinha, velho. Deixa eu dar uma voltinha, velho. Deixa eu dar uma voltinha, não. Eu gosto de carro. A geladeira é boa. Ô, minha tia. Minha tia. Oi. Você é galega, morena? Minha tia. Eu sabia, velho. Minha tia, já. Ô, minha tia, por que você aparece com a minha outra tia? Minha mãe, velho. Ô, minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Tá doendo o meu braço, velho. Tomei uma vacina, hein? Eu vou tomar de novo não, minha mãe. Você vai me levar pra tomar sorvete agora ou depois? Ela vai pagar dela, velho. O que é, gaga? Agora ou depois, minha mãe? Eu quero agora, velho. Eu quero agora. Pra vocês, sai agora. Eu tava jantando aqui com meus amigos. E é isso. Amanhã, acordo cedinho pra trabalhar e solto uma pra vocês depois. Tá bom? Cheiro. Tô com a minha tia aqui. Minha mãe. Minha mãe, você tá dançando de manhã ou de tarde, hein? Minha tia. Ela vem aqui. Minha tia parece com a minha mãe, velho. Olha a mãe. Tem uma gata, velho. Não, gente. Tem uma bandeira com feita. Minha mãe, você tá dançando de manhã ou de tarde, hein? Minha mãe, você tá dançando de manhã ou de tarde, hein? Uma, vou, três. Minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.